Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o passo a passo dessa linda passadeira. Já fiz o tapete menor desse modelinho, vou deixar o link na descrição do vídeo e aqui abaixo no primeiro comentário. Ficou medindo no comprimento 1,22m e na largura ficou com 47cm. É bem facinho pra aumentar ou diminuir, na aula eu vou explicar pra vocês. E ficou com 590g. Fiz com barbante cru e o verde água claro número 6. A agulha que eu usei foi a 3,5. E se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas para receber todas as minhas aulas. E bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar fazendo 19 correntinhas. Já conta essa daqui como a primeira, se vocês quiserem fazer a laçadinha inicial, faz a laçadinha inicial e depois as 19 correntinhas que vai dar certo também. Essa primeira faço bem afogadinha. Então, tenho duas, três, quatro, cinco. Vou completar até ficar com as 19. Finalizei as 19 correntinhas, agora vou contar voltando atrás. Depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha seguro, laço e faço ponto alto na quinta correntinha de base. Já fiquei aqui, ó, com dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base. Reparem que eu vou pegando apenas uma alcinha da correntinha pra poder ficar com o acabamento perfeito. E assim eu vou seguindo, um ponto alto em cada correntinha de base. Vai deixando bem certinho as correntinhas, cuidado pra não virar assim. Vai passando a mão e deixando bem certinho. Então, gente, eu vou fazendo aqui o ponto alto em cada correntinha de base e vai ficar com um total de 16 pontos altos. Finalizei os 16 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas pra fazer a vez o ponto alto. Pra quem tem o ponto muito apertadinho, faz três correntinhas. Porque se vocês fazerem só duas pra quem tem o ponto muito apertadinho, na hora que a gente for trocar de cor pra fazer as laterais, aí vai ficar embabadado, tá bom? Então, ó, agora vou virar o trabalho, virei do lado avesso. E vou fazendo aqui, ó, um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com um total de sete pontos altos. Contando com as correntinhas, já tenho dois pontos altos. No próximo, três... Quatro... Cinco... Seis... E sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos de base, um e dois, no próximo faço um ponto alto. Desse lado aqui, ó, vou fazer sete pontos altos também. Então, vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com sete. Vou finalizar e já volto. Fiz os sete pontos altos desse lado também, então, ficou sete pontos altos, duas correntinhas e sete pontos altos. Subo duas correntinhas, viro, vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com cinco. Já fiz três... Já fiz três... Quatro... E cinco pontos altos. Deixando dois sem fazer. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, no meio, dentro desse espacinho e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos, no terceiro faço um ponto alto. Aqui é só fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, ficando com cinco pontos altos desse lado também. Aqui, ó, é onde eu tenho as correntinhas, eu pego nessa segunda correntinha e faço um ponto alto. Ficando assim. Vamos fazer a carreira quatro. Subo duas correntinhas, viro... E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com três. Deixando os dois últimos sem fazer. Faço quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa alcinha, aqui no meio, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Nessa outra alcinha aqui no meio, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com três. Ficando assim, ó, três pontos altos, uma, duas, três alcinhas de três correntinhas e três pontos altos. Vamos fazer a carreira cinco, subo duas correntinhas, viro... E faço um ponto alto em cada ponto alto de base, até completar esses três pontos altos. Nesse espacinho aqui, ó, vou fazer dois pontos altos... Ficando com cinco pontos altos. Faço quatro correntinhas. E vou vir aqui, ó, nessa alcinha, bem aqui no meio, e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Venho nesse espacinho, bem perto aqui desses pontos altos, ó, e faço dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base, até completar esses três pontos altos. Ficando com cinco pontos altos desse lado também. Ficou assim, ó, cinco pontos altos, duas alcinhas de três correntinhas e cinco pontos altos. Vou subir duas correntinhas, já fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Essa é a carreira de número seis, viro, vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já fiz aqui três, quatro, e cinco pontos altos. Nesse espacinho, coloco dois pontos altos, ficando com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui, ó, nesse espacinho, dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base, ficando com sete pontos altos desse lado também. Olha só, tá ficando assim, ó. Ficou com sete pontos altos, duas correntinhas e sete pontos altos. Vamos fazer a carreira sete, subo duas correntinhas, viro, e vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Essa carreira de número sete é igual à primeira carreira, tem que ficar com dezesseis pontos altos. Então, é só fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até completar esses sete pontos altos. Nesse espacinho de duas correntinhas, faz dois pontos altos. E desse lado, um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou completar esses pontos altos e volto. Finalizei, ficando com dezesseis pontos altos. Então, gente, aqui, ó, já tem um desenho formado. Eu vou fazer mais um com vocês, pra vocês não se perder. Mas, pra quem já entendeu, é só vocês adiantar e fazer até ficar com um total de dez desenhos. Ou então, a quantidade de desenhos que vocês quiserem, que depois o bico de acabamento vai dar certo. Então, ó, pra vocês não se perder. A próxima carreira que a gente vai fazer agora, é só voltar aqui, ó. Nessa segunda carreira, repete a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima. Então, vamos lá. Faço duas correntinhas. Viro. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com sete. Já fiz aqui quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Ficamos no próximo, um ponto alto. E desse lado, faço sete pontos altos também. Já fiz três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. E sete pontos altos. Ficando assim. Vamos fazer a carreira nove. Subo duas correntinhas. Viro. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. até ficar com cinco. Até ficar com cinco. Fazendo cinco pontos altos. E deixando os dois últimos sem fazer. Agora faço quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Nesse espacinho, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo. Um ponto alto. E faço até ficar com cinco pontos altos desse lado também. Fiz três. Fiz três. Quatro. E cinco pontos altos. Dessa forma. Vamos para a carreira dez. Subo duas correntinhas. Viro. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com três. E deixando os dois últimos sem fazer. Passo quatro correntinhas. Nesse espacinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Nesse próximo espacinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Ficando com três pontos altos desse lado também. Ficando assim, ó. Vamos fazer a carreira onze. Subo duas correntinhas. Quatro correntinhas. Viro. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com três. E aqui, ó. Nesse espacinho, dois pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Nesse espacinho, bem aqui no meio. Faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. E aqui, ó. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando assim. Vamos fazer a carreira doze. Subo duas correntinhas. Viro. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com cinco pontos altos. E aqui, nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. E desse lado, um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com sete pontos altos desse lado também. Então, nessa carreira fica sete pontos altos. Duas correntinhas e sete pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. No espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. E desse lado aqui, um ponto alto em cada ponto alto de base. Eu vou completar até ficar com os dezesseis pontos altos. Finalizei a carreira treze. Então, gente, aqui, ó, já tem dois desenhos formados. Agora, eu vou adiantar. Então, pra vocês não se perder, ó. A próxima carreira que vocês vão fazer agora, vocês podem estar voltando aqui de novo, ó. Aí, vocês repete a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima. Depois começa tudo de novo repetindo, pra vocês não se perder. Vou fazer até ficar com o total de dez desenhos. E já volto pra falar pra vocês o total de carreiras que vai ficar contando uma por uma. Já adiantei, fiz os dez desenhos. Vou contar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Contando carreira por carreira, ficou com um total de sessenta e uma carreira. Sessenta e uma carreira. Essa última carreira tem que terminar igual a primeira carreira. Com dezesseis pontos altos. Iniciamos com dezesseis pontos altos e termina com dezesseis pontos altos. Lembrando que vocês podem fazer a quantidade de desenhos que vocês quiserem. Que o bico de acabamento vai dar certo. Aqui, ó, só vou cortar esse fio. Porque eu vou começar a fazer com a outra cor. Vou fazer uma correntinha aqui. Cortar o fio. Tiro a agulha, dou uma puxadinha. E com o fio cru vou prender dentro desse cantinho aqui, ó. Arrematamos desse lado. Vou prender aqui. Vai ficar mais fácil pra me explicar pra vocês. Passo o fio aqui, ó, por dentro. Busco o fio. Já faço uma correntinha. E nesse mesmo espaço, um ponto baixo. E subo mais duas correntinhas. Pra fazer a vez do ponto alto. Vou dar uma puxadinha aqui. Aqui já tá valendo como um ponto alto. Agora eu faço mais dois pontos altos nesse espaço. Deixando o fio pra esse lado de cá. Aqui eu vou fazer o leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Faço duas correntinhas. E mais três pontos altos. Ficando com o leque. Pra arrematar, ó. Vou virar do lado avesso. E esse fiozinho, vou dividir ele no meio. E vou dar dois nozinhos. Depois arruma ele aqui embaixo dos pontos altos. E é só cortar esses dois pedacinhos de fio. E agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular três pontos altos, ó. Pulo esse primeiro, segundo, terceiro. No quarto, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com três. Faço duas correntinhas. Agora eu pulo dois pontos altos. Um e dois. No próximo, um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com três. Duas correntinhas. Vou pular três pontos altos. Um, dois e três. E venho aqui, ó. Dentro desse espacinho. E vou fazer o leque. Três pontos altos. Já deixo o fiozinho pra esse lado, pra ir escondendo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Com o leque. Esse pedacinho de fio, vocês arrematam igual a gente arrematou aqui no primeiro. Então, gente, ó. Já tem aqui dois bloquinhos de três pontos altos e dois leques. Agora faço duas correntinhas. Pulo uma carreira. Na próxima carreira, aqui nesse espacinho aqui dentro, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo sempre uma carreira. Na próxima, dentro desse espacinho, três pontos altos. E assim eu vou seguindo. Duas correntinhas. Pulo uma carreira. Na próxima, três pontos altos. É só ir repetindo essa sequência até chegar lá na outra ponta pra gente fazer o leque. Finalizei os bloquinhos de três pontos altos. Aqui eu fiquei com um total de vinte e nove bloquinhos de três pontos altos. Agora faço duas correntinhas. E aqui, ó. Coloco esse fiozinho pra esse lado de cá. E vou fazer aqui nessa última carreira. Pulo essa carreira aqui. Vem nessa última carreira. E vou fazer o leque aqui dentro. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos nesse mesmo espaço. Ficando assim. Agora é só a gente repetir a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Faço duas correntinhas. Pulo três pontos altos. Um, dois, três. No quarto faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo três pontos altos. Pulo três pontos altos. Um, dois, três. E aqui, ó. Nesse espacinho faço o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo sempre uma carreira. Na próxima, três pontos altos. Aqui, gente, vocês vão repetir a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Desse lado tem que ficar com vinte e nove bloquinhos de três pontos altos. Igual ao outro lado. Então, vou finalizar até chegar no início. Finalizei os vinte e nove bloquinhos de três pontos altos. Chegando no início, já fiz as duas correntinhas. Agora, vou fechar aqui, ó. Pego nessa primeira correntinha. E fecho com ponto baixíssimo. Vamos fazer a segunda carreira com essa cor. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar dentro do leque. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. Dentro do leque, um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Agora, faço três correntinhas. Se vocês quiserem continuar fazendo com duas, pode estar fazendo. E faço mais três pontos altos dentro do leque. Contando com as correntinhas, vai ficar com quatro pontos altos dentro do leque. Dessa forma. Vou fazer aqui, ó. Onde vai ser a parte oval, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Então, faço duas correntinhas de separação. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, quatro pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Duas correntinhas. E dentro do leque, quatro pontos altos. Ficando assim, ó. Com cinco grupinhos de quatro pontos altos. Agora, na parte reta, vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo duas correntinhas. E em cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando três pontos altos. Vou fazendo assim, até chegar lá na outra parte, pra gente fazer a parte oval. Finalizei. Agora, ficou com trinta bloquinhos de três pontos altos. Já fiz as duas correntinhas. Aqui é só repetir a mesma coisa que a gente fez do outro lado, ó. Dentro do leque, quatro pontos altos. Duas correntinhas. No espacinho de duas correntinhas, quatro pontos altos. Tem que ficar com cinco grupinhos de quatro pontos altos desse lado também. Duas correntinhas. No próximo espacinho, quatro pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Duas correntinhas. E dentro do leque, quatro pontos altos. Ficando assim. Agora aqui, gente, é só vocês repetirem a mesma coisa do outro lado, ó. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. E vai fazendo duas correntinhas de separação. E em cada espacinho de duas correntinhas, vocês vai colocando os três pontos altos. Desse lado, vai ficar com trinta bloquinhos de três pontos altos também. Finalizei, chegando no início. Já fiz as duas correntinhas. Vou fechar na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Toda vez que chegar aqui no início pra fechar, vocês fecha na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vamos fazer a terceira carreira. Sempre pra iniciar a próxima carreira, três correntinhas, que vale como um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. No último ponto alto, eu vou fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Nesse último, ó, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E nesse último ponto alto, eu aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E vou fazendo ponto alto em cada ponto alto de base. E no último, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E assim eu vou seguindo. Nesses dois grupinhos, vou fazer igual, eu já fiz aqui nesses três. Então, eu tenho que ficar com cinco grupinhos agora de cinco pontos altos. Vou finalizar essa parte oval e volto na parte reta. Finalizei na parte oval. Na parte reta, já fiz as duas correntinhas. Agora, gente, aqui na parte reta, eu vou sempre fazer ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto, só repetir. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Duas correntinhas. E um ponto alto em cada ponto alto de base. formando os bloquinhos de três pontos altos. E assim eu vou seguindo nessa parte reta. Então, gente, como a repetição, vai sempre agora ficar com 30 bloquinhos de três pontos altos desse lado. E do outro lado também, 30 bloquinhos de três pontos altos. Vou finalizar até chegar na parte oval. Chegando na parte oval. Fiz as duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Só repetição da mesma coisa do outro lado. Vai fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E sempre no último ponto alto de cada grupinho, vocês fazem o aumento. dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. O terceiro, um ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui, que escapou. E no último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E assim eu vou seguindo nessa parte oval. Quando chegar na parte reta, vocês repete a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Sempre ponto alto em cima de ponto alto. Ficando com 30 bloquinhos de três pontos altos. Eu vou finalizar até chegar no início. Finalizei a terceira carreira. Quando chegou aqui no início, já fiz as duas correntinhas. E fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vamos fazer a quarta carreira. Subo três correntinhas. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Aqui, gente, é só repetições. Agora é bem facinho as próximas carreiras. Só vocês ir repetindo. E não esquecer de colocar dois pontos altos no último ponto alto de cada grupinho. Chegando aqui no último, coloca dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, vai aumentando um ponto alto a cada carreira. Nessa segunda carreira, ficou com quatro pontos altos. Depois, cinco. Depois, agora seis. Depois, vai ficar com sete, oito, nove e assim por diante. Então, ó. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. No último ponto alto, dois pontos altos. E assim eu vou seguindo. Vai ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Cinco grupinhos de seis pontos altos. Quando chegar na parte reta, é só repetição. Então, sempre os bloquinhos de três pontos altos. Sempre trinta bloquinhos de três pontos altos de um lado e do outro. Como as próximas carreiras vão ser só repetições, eu vou adiantar. Vou fazer até ficar com um total de oito carreiras. Oito carreiras contando com essas que eu já fiz. Vou adiantar e já volto pra mostrar pra vocês certinho. Já adiantei, ficando aqui com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Essa última carreira, nas partes ovais, terminou com dez pontos altos em cada um dos grupinhos das partes ovais. Se vocês quiserem aumentar essa parte, é só vocês continuarem aumentando de três em três carreiras. Por exemplo, daqui de onde a gente parou, vocês podem fazer mais três carreiras, seis, nove, de três em três, tá bom? Vai dar certinho. Agora, vamos fazer a carreira de número nove. Eu vou cortar esse fio. Só vou cortar o fio. Tira a agulha. E vamos fazer a carreira de número nove com fio verde. Vou prender o fio verde no segundo ponto alto. Deixa os dois fiozinhos pra esse lado de cá. Vem aqui, ó, no segundo ponto alto, passo o fio por dentro do segundo ponto alto e já faço uma correntinha. Nesse mesmo ponto alto, faço um ponto baixo. E já subo mais duas correntinhas. Aqui já tá valendo como um ponto alto. Agora, no segundo ponto alto, nesse próximo ponto alto, aqui seria o terceiro ponto alto. Então, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Esses dois pedacinhos de fio, como aqui tem dois, eu dou dois nozinho com esse daqui e depois corto a pontinha. Vou fazer uma correntinha de separação. Na parte oval, nas duas partes ovais, vou fazer com uma correntinha de separação. Então, se vocês quiserem fazer com duas, se o de vocês ficar repuxando com uma, vocês podem estar fazendo com duas. Vou pular o próximo ponto alto, no próximo faço apenas um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha, pulo esse ponto que sobrou, já venho aqui dentro desse espacinho e faço três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Um eu faço com um, o outro eu faço com dois. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E no próximo, dois. Uma correntinha, pulo um, no próximo, um ponto alto. E no próximo, dois. Pulo um ponto, já venho aqui e faço três pontos altos. E assim eu vou seguindo nessa sequência na parte oval. Então, gente, pra vocês não se perder aqui, ó, em cada grupinho vai ficando com três pontos altos. Nesse grupinho, um, dois, três. Nesse grupinho, um, dois, três. E sempre nesses espacinhos de duas correntinhas fica com três pontos altos. Vou seguir dessa forma na parte oval. Quando chegar na parte reta, vocês vão colocar três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntinhas, tá bom? A única diferença é que na parte reta, vou fazer com duas correntinhas de separação. Nas duas partes retas, com duas correntinhas. E nas duas partes ovais, com uma correntinha. Na outra parte oval, vocês repete a mesma coisa que a gente tá fazendo desse lado. Vou finalizar essa carreira. E quando chegar no início, eu falo pra vocês o total de bloquinhos de três pontos altos que vai ficar nessa carreira. Finalizei a carreira nove por toda a volta. Quando chegou aqui no início, eu já fiz uma correntinha e fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Nessa carreira, ficou com um total de cem bloquinhos de três pontos altos. Cem bloquinhos de três pontos altos. Deixa eu já aproveitar aqui pra falar pra vocês uma correção do tapete menor desse modelinho. Nessa carreira de número nove, eu falei que tinha ficado com cinquenta e quatro bloquinhos de três pontos altos. Mas não foi cinquenta e quatro, foi sessenta e quatro bloquinhos de três pontos altos que deu, tá bom? Então, eu só errei na hora de falar, mas foi sessenta e quatro. Então, gente, tem que terminar com o número par, para o bico de acabamento dar certo. Agora eu vou cortar aqui esse fio. E vou fazer com fio cru. Tiro a agulha. Vou fazer assim, ó. Vou passar o fio nesse segundo ponto alto. Com a agulha por trás do terceiro ponto alto, passo o fio também no terceiro ponto alto. Vou deixar aqui reservado. Agora eu vou fazer com fio cru. E vou prender no espacinho de duas correntinhas. Nesse espacinho. Busco o fio. Faço uma correntinha. Nesse mesmo espaço, um ponto baixo. E subo mais duas correntinhas. E faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Essa carreira aqui é uma repetição da carreira anterior. Eu fiz os três pontos altos. Aonde tem uma correntinha, continuo fazendo com uma correntinha. Se vocês quiserem já fazer com duas, pode estar fazendo. Nesse espacinho, três pontos altos. E assim eu vou seguir por toda a volta, quando chegar na parte reta, continuo fazendo com duas correntinhas e colocando nos espacinhos de duas correntinhas, três pontos altos também, tá bom? Então, como é uma repetição, vai ficar com cem bloquinhos de três pontos altos também. Vou adiantar e já volto. Finalizei a carreira dez por toda a volta. Quando chegou aqui no início, já fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo e cortei o fio. Agora, gente, vamos fazer a carreira onze. Vou prender o fio no mesmo lugar que eu arrematei. Deixo os dois fiozinhos pra esse lado. Pego nesse mesmo lugar que eu arrematei, nesse primeiro ponto. Passo o fio. E aqui eu já vou subir três correntinhas. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto que eu tenho de base. Já vou levando esses dois fiozinhos pra escondendo. Aqui nesse espacinho de uma correntinha, vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um e dois pontos altos. Nos pontos altos, faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com um total de oito pontos altos. Depois é só cortar essas duas pontinhas de fio. Então, gente, nessa carreira eu vou juntando de dois em dois grupinhos de três pontos altos. Ficando com grupinhos de oito pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas de separação. Então, uma e duas. Vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, faço dois pontos altos. Aonde tem ponto alto, um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com oito pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base. E assim eu vou seguindo, ó. Tá ficando assim, ó. Vou juntando de dois em dois bloquinhos de três pontos altos. E formando grupinhos de oito pontos altos. Então, vou fazer assim por toda a volta. Vai dar certinho a contagem. Vou fazer por toda a volta. Quando chegar na parte reta, que tem duas correntinhas de separação. Vocês continuam colocando dois pontos altos também, tá bom? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta dessa forma até chegar no início. Finalizei a carreira onze por toda a volta, chegando aqui no início. Já fiz duas correntinhas. E agora vou fechar na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira doze. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar no terceiro ponto alto. No segundo, faço um ponto baixíssimo. E no terceiro, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas pra fazer a vez o ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Já fiz dois. Três. E quatro pontos altos. Ficando assim, ó. Com quatro pontos altos, deixei os dois primeiros e os dois últimos sem fazer. Vou fazer duas correntinhas. E venho aqui, ó. Nesse espacinho e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No terceiro, um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Já fiz três. E quatro pontos altos. Então, tá ficando assim, ó. Vou deixando sempre os dois primeiros e os dois últimos sem fazer. E assim eu vou seguir por toda a volta. Duas correntinhas. Nesse espacinho, sempre nesse espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Eu faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Então, gente, vai ser assim por toda a volta. Se der uma repuxadinha nas partes ovais, é normal ficar assim. Até a última carreira ele vai ficar certinho, tá bom? Então, vou finalizar até chegar no início. Finalizei a carreira doze por toda a volta. Chegando aqui no início, já fiz duas correntinhas. Um ponto alto e duas correntinhas. Agora, vou pegar na primeira das três correntinhas, fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira treze. Caminho com um ponto baixíssimo para esse segundo ponto alto. Subo três correntinhas. E faço um ponto alto no próximo ponto alto. Ficando com dois pontos altos. Deixando esse primeiro e o último sem fazer. Agora, faço duas correntinhas. E venho aqui, ó. Nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto V nesse ponto alto de base. Faço três correntinhas. E mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto de base. Ficando assim, ó. Com um pontinho V no ponto alto de base. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando com dois pontos altos. Deixando agora o primeiro e o último sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse ponto alto, faço o ponto V. Faço um ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base. Ficando assim, ó. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E assim eu vou seguir por toda a volta. Olha só como tá ficando, ó. Vou seguir nessa sequência por toda a volta até chegar no início. Finalizei a carreira treze por toda a volta. Chegando aqui no início, já fiz o pontinho V e fiz as duas correntinhas. Agora, eu vou fechar na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E vamos fazer a última carreira. Já vou vir aqui, ó. Nesse espacinho, bem aqui no meio, ó. E vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Agora, vou dar uma laçadinha na agulha, venho dentro do pontinho V e vou fazer dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou começar a fazer os pontinhos picô. Faço três correntinhas. Vou fazer assim, ó. Vou fazer esse pontinho picô pegando por trás desse ponto alto e fazendo um ponto baixo. Faço um ponto alto. Faço três correntinhas. E o pontinho picô, ó. Pego por trás do ponto alto e faço um ponto baixo. Mais um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. E o pontinho picô. Pego por trás do ponto alto, ó. E faço um ponto baixo. Um ponto alto. Faço três correntinhas. Pego por trás do ponto alto e faço um ponto baixo. E encerro aqui com um ponto alto. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ficou assim, ó. Fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos e quatro pontinhos picôs. Aqui na parte oval, se vocês quiserem fazer mais pontos altos e mais pontinhos picô, se vocês quiserem fazer um pontinho picô a mais, vocês podem estar fazendo. Pra não repuxar. Se de vocês repuxar dessa forma, vocês fazem um picô a mais, tá bom? E um ponto alto também a mais. E nas partes retas, vocês podem estar fazendo dessa forma, pra não embabadar. E pra não repuxar, vocês colocam mais pontos. E pra não embabadar, vocês colocam menos pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho aqui, ó. Bem aqui no meio, entre esses pontos altos e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho dentro do pontinho V e faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Agora, três correntinhas. O pontinho picô, pegando por trás do ponto alto, fazendo um ponto baixo. Faço mais um ponto alto. Três correntinhas. O pontinho picô, pegando por trás do ponto alto, fazendo um ponto baixo. Mais um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Um pontinho picô. Mais um ponto alto. Três correntinhas. Faço um pontinho picô. Encerro com um ponto alto. Ficando assim, ó. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no meio. Dos pontos altos e faço um ponto baixo. Então, gente, o meu deu certo fazendo assim. Por toda a volta eu vou seguir assim. Mas se vocês precisarem colocar mais pontos altos e mais pontinhos picô, vocês podem estar colocando, tá bom? Então, eu vou seguir assim por toda a volta até chegar no início. Finalizei por toda a volta. Quando chegou aqui no início, já fiz o último biquinho dentro do pontinho V. e fiz aqui, ó, uma correntinha. Agora eu vou pegar nesse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no início e fazer um ponto baixíssimo pra fechar. Vou fazer uma correntinha, cortar o fio. Vou tirar a agulha. Dou uma puxadinha aqui nesse fio, ó. E pra arrematar, vou virar do lado avesso do trabalho. Já virei do lado avesso. E aqui é só vocês esconder esse pedacinho de fio nos pontos altos. Então, ó, eu vou escondendo aqui com essa agulha. Olha só. Se você tiver agulha de tapeceiro, fica melhor ainda. Então, vocês vai fazendo assim, ó. Vai pegando nos pontinhos, vai dando uma laçadinha na agulha e vai passando, ó. Pegar aqui nos pontos altos, com cuidado pra não aparecer lá do outro lado. Aí dá uma laçadinha na agulha e passa aqui por dentro. Dá uma laçadinha pra facilitar e vai passando. Aqui, gente, é só cortar esse fiozinho. Prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Fiquem com Deus. Beijos e até a próxima.